O consórcio Nordeste instalou um comitê com o objetivo de monitorar e enfrentar situações de emergência climática nos nove estados nordestinos que compõem o grupo. A expectativa é viabilizar assessoramento técnico especializado aos nove estados-membros, além de promover cooperações e desenvolver políticas públicas que fortaleçam a resiliência climática do Nordeste. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a coordenadora do comitê, a professora titular da Universidade Federal da Bahia, Olivia Oliveira, conosco aqui no Iça Bahia. É um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Bom dia, professora. Olá, Jefferson. Olá, Ernesto. Como vão? É um prazer estar novamente aqui. Nós sempre nessas emergências, não é, Jefferson? Já estivemos em alguns outros momentos também, falávamos de óleo em nossa costa nordestina. Aquele derramamento horroroso que teve em toda a costa nordestina, não foi? E ainda continuamos órfão, você sabe, né? Pois é. E agora, com esse desafio imenso pela frente, a gente com emergências climáticas aí gritando o tempo todo, e esse comitê científico é comitê científico de monitoramento e enfrentamento das emergências climáticas. Uma iniciativa certamente importante para todo o Nordeste, que é uma região historicamente vulnerável a eventos climáticos extremos. Agora, na sua avaliação, professora, quais os maiores desafios que a região Nordeste enfrenta hoje em termos de resiliência climática? Pois é. Nós estamos, quando a gente fala em Nordeste, eu gosto de trabalhar-se muito com biomas, aproveitando até que nós estamos na 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde são trabalhados os biomas. E aí nós temos, assim, majoritariamente na nossa região Nordeste, a Caatinga. Sim. E assim, a gente fala em Caatinga e automaticamente imaginamos uma região, né, de seca, semiárido. E aí a gente lembra logo, assim, já registrado ao longo aí de muitas décadas, né, as secas, a ausência de água subterrânea. Enfim, ao mesmo tempo, em algumas poucas ou pequenas regiões, nós também podemos ver chuvas extremas. Ou seja, quando a gente fala nesses fenômenos climáticos aí, assim, em grande porte, é o ninho, é o ninha e toda essa mudança, a gente está a passos, né, de vivenciar tanto um extremo quanto outro. Mas eu digo que a questão das secas, a questão de queimadas em consequência dessas secas, serão, assim, um desafio muito grande para toda a nossa região Nordeste. Jefferson, eu tenho, assim, a honra de ter sido indicada pelo nosso magnífico reitor, professor Paulo César Miguez, ao nosso governador do estado, porque o consórcio Nordeste, você sabe, você comentou, é composto pelos nove estados e nós temos a nossa presidenta, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, a doutora Fátima Bezerra. Então, nós temos a indicação em cada estado de dois membros, sejam da, de universidade, da área estrito-senso acadêmica, ou seja, de um setor, de uma secretaria do estado, e dois desses, em cada estado, mais dois membros do consórcio Nordeste, compõem, né, esse comitê. Então, eu digo que, no momento, nós estamos, nós tivemos a instalação desse comitê, na quinta-feira passada, lá em Brasília, e nós falamos em comitê científico de monitoramento. Então, comitê científico, nós temos que avaliar algumas situações críticas, né, que colocam em risco o nosso ecossistema, a nossa infraestrutura e, consequentemente, a vida humana. Quando a gente fala em monitoramento, a gente tem que estabelecer um processo contínuo de análise de dados. Quando a gente fala em enfrentamento, nossa missão, como comitê, é aplicação de estratégias, ou seja, nós temos que, essa missão de apoiar os estados que são consorciados na formulação de políticas públicas. E um primeiro passo, né, que nós estabelecemos, seria o diagnóstico. A gente não pode fazer um monitoramento e um enfrentamento, uma orientação técnica aos nossos governadores, governantes, sem fazer um diagnóstico. Então, nós estabelecemos nesse comitê, ou seja, trabalhar em rede, que, para um diagnóstico, nós temos que fazer um mapeamento, né, em âmbito estadual, quais seriam os sistemas, os índices, né, os boletins que cada estado possui. Nós vimos, Jefferson e Ernesto, nessa primeira reunião, que cada estado tem a sua especificidade no que monta a questão de monitoramento, né, dessas questões de clima. Então, nós vamos fazer, nós vamos trazer, e temos uma próxima reunião, daqui aproximadamente 15 dias, né, com o levantamento desse material, possivelmente vamos fazer uma publicação, a identificação de quais são as fragilidades, as carências existentes, né, que são visíveis, né, em cada um dos nossos estados, seja em relação ao aspecto técnico, administrativo, e quais são as políticas públicas já existentes para o monitoramento e esse enfrentamento. Claro que também os principais grupos de pesquisas acadêmicos envolvidos no tema. Então, partindo de um diagnóstico, nós não queremos fechar o ano, apesar de termos iniciado os trabalhos agora, fechar o ano sem esse primeiro balanço, né, da existência de todo esse material que pode nos levar a um futuro enfrentamento. Professora... Você sabe que... Desculpa. E depois desse levantamento, desse diagnóstico, em relação ao assessoramento técnico, assessoramento técnico especializado, é o que está se prevendo também com esse comitê, para os estados do Nordeste, que ações práticas deverão ser colocadas para preparar exatamente as cidades nordestinas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas? Pois é, o monitoramento, né, constante, a partir desse diagnóstico, é que vamos verificar nos estados quais são essas ações de monitoramento e como nós podemos dar um, vamos dizer assim, um balanço periódico, seja quinzenal, seja mensal desses dados climáticos. A partir daí, aplicação de estratégias. E aí vamos ver por cada local, né, por cada região, o que é que ela estava enfrentando ou quem sabe a gente possa prever, né, a gente viu agora tragédias aí lá do Milton nos Estados Unidos, ainda bem que nós não passamos por coisa desse tipo, né, mas, assim, a ideia é que nós, baseado em dados que nós temos, que nós vamos ter, né, desse monitoramento, dá alguma sinalização aos nossos governantes para esse enfrentamento, para aplicação de estratégias. Professora, durante... Então, para cada local vamos ter, desculpa, cada local vamos ter a sua especificidade, sim. Não, e é uma questão super importante, a gente está vendo aí essas mudanças climáticas cada vez mais iminentes. Agora, eu me lembro, durante a pandemia, que teve uma série de recomendações do Comitê Científico do Nordeste, e que se fossem, tivessem sido seguidas na época, milhares de vidas teriam sido salvas. Há estudos que apontam isso. Com base nisso, como é que a gente pode garantir que o Comitê vai, de fato, sensibilizar os Estados-membros no sentido de que essas recomendações, as recomendações que serão dadas para o enfrentamento das emergências climáticas sejam seguidas. Porque entre o que deve ser feito e o que, de fato, é feito, às vezes existe um espaço muito grande. É. Excelente pergunta, Jefferson. Nós tivemos, naquela época, o que nós chamamos de C4, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, e se nós formos olhar números, eu não tenho eles aqui no momento, mas, assim, isso é bastante sabido e publicado do Consórcio Nordeste, o número de mortes, assim, na Bahia, teve a sua queda ou a sua diminuição em relação a diversas outras regiões, e acreditamos muito que, por conta dessa indicação do Comitê, foi, assim, um trabalho contínuo, constante, mas, na realidade, era um outro momento, né? Naquela época do coronavírus, estávamos vivendo, né? Era algo novo, mas estávamos praticamente vivendo para tentar entender e enfrentá-lo. Agora, é um outro momento, é um outro comitê, né? Nós, é claro que nós temos que ficar monitorando constantemente, mas, como é algo em que nós esperamos poder ter previsões com determinado tempo antecipado, Então, acreditamos que teremos este tempo razoável para orientar os nossos governadores. O Consórcio Nordeste, como nós já comentamos, ele é formado pelos governadores de cada estado, né? Então, é presidido por um deles. Então, é de se esperar, e eu tenho certeza que, sim, que teremos voz, né? Esse comitê terá, sim, voz, pois os próprios governadores estão à espera dessa nossa fala, à espera dessa nossa, desse nosso monitoramento para orientar, a gente fala nível de estado, mas é claro que, a nível de município, né? Vamos ter que ter esse trabalho. Nós tivemos agora, acompanhando justamente o mesmo momento de instalação do nosso comitê, Feira de Santana também, que já se colocou, né? Como vulnerável aí, e tratando de uma emergência climática. Então, nós temos certeza, né? Que o nosso trabalho será ouvido pelos governadores, pelos governantes de cada município, porque ele foi criado com esse objetivo, né? Então, temos certeza que iremos orientá-los e faremos um excelente trabalho. Professora. É um grupo, é uma coordenação colegiada, apesar de estar na frente, mas é uma coordenação colegiada, e a experiência de cada um deles será fundamental, né? Para esse sucesso. A gente está conversando aqui com a professora titular da Universidade Federal da Bahia, Olívia Oliveira, ela que é coordenadora do comitê instalado aí pelo Consórcio Nordeste, o comitê de... que vai monitorar e enfrentar situações de emergência climática em toda a região. O Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para a senhora também. Bom dia, professora. Olá, Ernesto. Como vai? Ah, é um prazer falar com você. Igualmente, professora. Professora, o comitê é de monitoramento e enfrentamento. Exato. Então, no nome, pelo menos, o comitê recebe a atribuição de enfrentar, ou seja, de fazer algumas coisas. Jefferson lembrou aí do período da pandemia em que o comitê científico foi instalado, mas não foi tão ouvido, e se fosse mais ouvido, talvez algumas vidas fossem, ou muitas vidas seriam salvas, né? A pandemia é uma situação completamente nova. Embora os eventos, os chamados eventos climáticos extremos tragam, exatamente pelo extremo, algumas situações novas, mas são situações bem conhecidas. Então, eu lhe pergunto sobre a eficácia desse tipo de comitê, e é claro que não passa pela nossa cabeça desmerecer a informação científica, muito pelo contrário. Mas a questão é qual é o uso que os gestores públicos fazem dessa informação. Eu vou dar exemplos. Porto Alegre, o prefeito, reeleito, quase reeleito, negligenciou no cuidado com estruturas que já existem na cidade há décadas, exatamente para prevenir enchentes, e aconteceu o que aconteceu. São Paulo teve problemas há anos, há meses atrás, e aí a administração local, o prefeito, não podou árvores. E tem centenas de milhares de pessoas sem energia elétrica, muita gente sem energia elétrica até hoje. Aí eu lhe pergunto, do ponto de vista da efetividade das ações, porque monitorar, bacana, as universidades estão monitorando, os cientistas estão estudando, estão acompanhando. Mas a gente faz o que com essa informação se a gente tem exemplos recentes de gestores públicos que mesmo advertidos, mesmo tendo acesso a essas informações, não fizeram o básico, por exemplo, pó da árvore. Como é que a gente pode ter a garantia de que nós teremos a ciência a nosso favor se os gestores públicos nem sempre dão valor à informação científica? Maravilha, Ernesto, maravilha. Você falou muito bem, a ciência monitora. A ciência monitora de forma isolada. Nós temos, falando realmente em trabalhos da academia, nós temos diversas pesquisas, diversas dissertações de mestrado, teses de doutorado, em que estudam determinadas regiões específicas, porque nós conseguimos um recurso financeiro, um determinado edital para estudar aquela região. Às vezes, a gente não pode nem abranger um bioma como um todo. Vamos estudar a Caatinga, vamos estudar o Cerrado? Não. Mas vamos estudar determinada região, sei lá, da Chapada Diamantina, por exemplo. Então, nós temos dados, nós falamos em monitoramento, sim, mas dados isolados. O objetivo desse comitê, apesar de parecer muitos especialistas juntos, 20 especialistas, nós somos muito poucos. mas a ideia é que possamos congregar essas informações ou, de alguma forma, uma unificação dessas informações. E sim, o Nordeste, você comparou com outros locais, mas sim, o Nordeste está imbuído. Daí o consórcio, acredito firmemente que esse é um dos grandes objetivos e o consórcio Nordeste tem conseguido essa vitória fazer em todas as suas atividades, fazer com que os seus governadores escutem, né, o que o consórcio basicamente está promovendo. Então, nós acreditamos, sim, o Nordeste é diferenciado, isso você não vai negar. Então, nós, a partir desses dados que nós vamos obter, diagnosticar, monitorar, nós vamos fornecer periodicamente e termos reuniões com os governantes para mostrar os dados e tentar alertar. Esse é um dos grandes, é um dos grandes papéis do consórcio Nordeste e especificamente desse comitê. Você me pergunta, vamos ter a garantia de que eles vão ouvir e vão colocar em prática e formular políticas, né, nós falamos que o propósito desse comitê é apoiar os estados consorciados na formulação de políticas, não apenas para enfrentar aquela emergência, apesar do título ser enfrentamento de emergências climáticas, mas de emergências climáticas não apenas para aquele momento, mas que seja algo continuado, pois a mudança climática é contínua. Então, assim, não vou dizer para você garantir porque sou apenas uma pesquisadora nessa missão, mas esse é um dos objetivos do consórcio Nordeste, este foi instituído pelos nossos governadores, pelos nossos governantes, o crédito em todos os trabalhos do consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste, é grande, né, então esperamos, sim, que o nosso trabalho deste comitê seja visto e colocado em prática pelos nossos governantes. Muito bem, e, olha, muito obrigado para a professora Olivia Oliveira, ela que é coordenadora do comitê, comitê científico de monitoramento e enfrentamento das emergências climáticas recém-instalado pelo consórcio Nordeste com o objetivo de oferecer tanto um diagnóstico da situação como também assessoramento técnico para os nove estados-membros, também para contribuir com políticas públicas que fortaleçam a resiliência climática do Nordeste e que, de fato, não se limite a essa produção científica toda, mas que seja colocada em prática esse conhecimento todo. É o que a gente deseja. a professora da Universidade Federal da Bahia, Olivia Oliveira, muito obrigado. Qualquer outra emergência a gente te convoca mais uma vez, viu? Muito obrigado. Estou, sim, à disposição de vocês. Muito obrigada, Jefferson. A gente que agradece. E Ernesto. Abraço forte, até uma próxima. Até um abraço. 7h51 agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.